Oi gente, abençoada sexta-feira para todos vocês, para todos nós. Bom gente, hoje eu estarei ensinando aqui para vocês e fazendo aqui para vocês, né? Uma sopa de milho muito fácil e muito rápida de fazer e fica deliciosa. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa sopinha. Vem comigo! Bom, nós vamos estar utilizando 500 ml de leite, eu estou colocando leite desmatado, tá gente? 500 ml de água, uma lata de milho verde com a água, tá? Nós vamos utilizar ele com a água, uma colher de sopa de amido de milho ou maisena, né? Um tablete de caldo de carne ou de legumes ou de galinha, eu estou usando de galinha, tá? Salsinha ou cebolinha, né gente? Picadinha, a gosto de vocês, tá? E eu vou estar colocando também uma pitadinha de pimenta calabresa, que eu adoro, né? Vem comigo, vamos ver como nós vamos preparar essa sopinha. Tá muito frio, né gente? Muito frio. Bom, numa panela nós vamos colocar o leite, tá? A água E o amido de milho, tá gente? Vamos colocar o amido de milho, mexer, dissolver ele aqui, mexendo, né? E levar ao fogo, deixar ferver. Na hora que ferver, eu já vou desmachar o caldo de quinoa, né? O caldo de galinha E tá colocando o milho verde com a água, tá bom? Eu vou levar, vou desmachar ali no fogo, vou levar no fogo E volto com vocês aí, tá? Pra adiantar, tá bom? Fiquem comigo. Bom, gente, já está fervendo aqui, ó. Eu abaixei o fogo, né? Já está fervendo. Eu deixei ferver a água com leite e o amido de milho, tá? Que é a maisena, né? Agora eu vou estar colocando o caldo de galinha. Desmachar ele aqui. Gente, Belo Horizonte tá muito frio hoje. As minhas calopsitas estão dormindo ainda, por isso que tá esse silêncio, viu? Elas estão com frio. Então, como a gaiola tá muito quentinha, elas preferem ficar lá dentro da gaiola. Eu coloco a gaiola no chão, gente, e tampo com muito pano. Fica tampadinha de pano. Pra esquentar, pra não entrar friagem. Porque minha área aqui é muito fria. As janelas e os basculantes são muito grandes, principalmente os basculantes. Então, entra muito frio, entra assim muito vento, né? Aí eu já tampo mesmo. Já tampo a gaiola no calor, pra não entrar luz pra elas, pra elas dormirem tranquilo. E no frio eu tampo mais ainda com pano, pra não entrar friagem. Fecho a porta, coloco pano debaixo da porta pra não entrar frio, não entrar vento. Aí elas ficam lá dentro, quietinho. Bom, gente, aqui agora eu vou tá colocando o milho verde. Lembrando vocês que é com a água, viu? Prontinho. Agora vou deixar aqui só um pouquinho e vou bater no lixecador, tá? Só um minutinho, gente. Bom, gente, já bati aqui no lixecador, tá? Tá batidinho. E vou voltar com esse creme pro fogão novamente, pra mesma panela e deixar cozinhar por uns 5 minutos, tá bom? Volto com vocês aí. Bom, gente, agora eu voltei com ela pra panela, né? Porque eu bati no lixecador. Agora eu vou tá mexendo no fogo baixo até ela ficar cremosa e cozinhar. Tá bom? Agora eu vou experimentar o tempero dela, né? O sal. Como eu falei com vocês, eu coloquei um caldo de galinha. Eu acho que não vai haver necessidade de colocar sal. Vou tá colocando um pouquinho de pimenta calabresa. Que dá um sabor muito bom. Parece que cai muito, mas não cai não, viu, gente? Senão vocês não vão achar que eu mando pimenta. Baixa o fogo pra não tornar, viu, gente? Tô mexendo. Nesse frio, gente, não tem coisa melhor um caldinho, uma sopinha dessa, né? Quente. Não tem coisa melhor. Aqui, gente, vocês podem estar acrescentando carne moída, tá? Vocês podem estar acrescentando carne picadinha. Isso é a gosto de cada um de vocês. Pode estar acrescentando couve picada, tá? Pode estar acrescentando também linguiça. Esse aqui eu já fiz mais... Mais light um pouquinho, né? No modo de falar. Não quis colocar muita coisa, não, tá? Gente, eu vou mexendo aqui. Deixa eu experimentar o sal, né? Como é que tá de sal? Mas com certeza não vai precisar por mais. Ô, gente, tá muito boa. Tá muito boa. Vocês não têm noção do gosto dessa sopinha. Tá muito boa. Não precisa de sal. A minha não precisa de sal. Eu tô evitando o sal também, né? Como eu tô evitando o açúcar, eu tô evitando o sal também. Um pouco. Bom, gente, eu vou... Deixar mais uns cinco minutos aqui cozinhando. Até ela ficar mais cremosa um pouquinho. Mas ela já tá boa, tá? É assim mesmo a sopa. Ela já está boa. E vou tá retirando pra vocês verem e provando, tá bom? Volto com vocês aí. Só um minutinho. Bom, gente. Essa aqui é a sopinha, tá? Eu misturei. Agora eu salpiquei um pouco de cebolinha, tá? Vocês podem estar salpicando também. Quem tiver queijo ralado, parmesão, pode estar salpicando em cima. Fica delicioso. E um pouquinho de milho verde, tá? Que eu pus aqui também, ó. Na sopa, tá bom? Agora vamos provar, né, gente? Tá muito quente. Tá muito quente. Gente, não sei se vai ficar alto frio, mas o negócio tá muito bom. Delicioso o caldinho, gente. Esse aqui tá mais pra caldo que pra sopa, tá? Gente, delicioso esse caldinho. Mas delicioso mesmo, tá? Falo de coração pra vocês. Muito gostoso. Gente, sem comentário, tá? Ficou delicioso esse caldinho, essa sopa aí. Tá mais pra caldinho, mas é sopa mesmo, tá, gente? Ela é mais e mais líquida, tá? Ficou muito gostosa. Bom, se vocês quiserem, né? Vocês podem estar misturando uma linguiça, vocês podem estar misturando carne moída, carne picadinha, bacon, tá? Isso vai do gosto de cada um de vocês, tá bom? Eu deixei a minha mais light um pouquinho, tá? Mas pra esse frio, gente, não tem coisa melhor uma sopinha quente dessa. Essa é tomar e tentar dormir, tá? Bom, gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa receita minha, tá? É uma receita aí pra vocês agora nesse frio. Muito boa, tá? Muito boa mesmo pro frio. E uma receita barata e fácil de fazer, tá bom? Muito fácil de fazer, tá? Bom, gente, se vocês gostaram, deixem um curtir aí pra mim, tá? Deixem um comentário, fiquem comigo, tá? Não esquece de deixar um joinha aí pra mim não, tá bom? Isso é muito bom pro meu canal, tá? E eu desejo a todos vocês um abençoado final de semana, de muita paz, de muitas alegrias, e que esse frio diminua um pouquinho, né? Aliás, pro final de semana pra descansar é muito bom, né? Mas pra trabalhar não tá muito bom, não. Bom, gente, de coração desejo a todos vocês um ótimo final de semana, tá? Fiquem comigo, tá bom? Não saiam do meu canal, não. Se inscrevam no meu canal e fiquem comigo. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!